Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso encontro dominical, o Evangelho em sua casa. Vos convido nesse momento, meu irmão e minha irmã, a acender uma vela, como eu vou fazer neste momento, pedindo a graça e a força, a luz do Espírito Santo, para que Ele nos ajude na interpretação da palavra e nos ilumine neste nosso caminho meditativo. Nos convido agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, a tomar em suas mãos a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, dos versículos 15 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de duas ou três testemunhas. Caso não lhes dê ouvido, dizeio à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como o gentil ou o publicano. Em verdade, vos digo, tudo o quanto ligares na terra, será ligado no céu. E tudo o quanto desligares na terra, será desligado no céu. Em verdade, ainda vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o vigésimo terceiro domingo do Tempo Comum. Como você pôde observar na leitura do Evangelho deste domingo, nós estamos na parte do Evangelho de São Mateus, em que fala do discurso eclesiástico, ou seja, onde nós vamos encontrar Jesus falando ou fazendo referências à comunidade específica, à fraternidade, à igreja. Hoje nós temos uma coisa muito importante na nossa convivência enquanto cristãos católicos, batizados. Primeiro Jesus fala sobre a correção fraterna, que é muito importante na nossa caminhada. A correção fraterna deve fazer parte de toda a nossa caminhada enquanto seguidores e seguidores de Jesus. Se o teu irmão que caminha contigo na comunidade, na igreja, você percebe que ele não vai para o caminho em que Jesus escolheu ou que chamou, você pode individualmente chamá-lo, ajudar a pessoa a mudar, a se corrigir. Nós fazemos a nossa parte, você faz a sua parte. Caso o irmão não escute, você pode acionar demais irmãos, chamar, chamar a comunidade para ajudar o irmão. E assim a gente vai se construindo enquanto comunidade, enquanto seguidores e seguidoras de Jesus. É importante, caríssimos irmãos e irmãs, porque nós estamos celebrando neste tempo do mês de setembro, o mês da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é importantíssima para iluminar e ajudar a cada dia nós crescermos enquanto comunidade reconciliada com Deus, comunidade reconciliada com o irmão, comunidade reconciliada com a natureza. Comunidade, nós também, individualmente e enquanto comunidade. É importante, caríssimos irmãos e irmãs, porque neste tempo em que a palavra de Deus, de modo intenso e refletida, a gente se perguntar se ela tem iluminado a nossa fraternidade, se ela tem iluminado a nossa comunidade, se ela tem iluminado a nossa vida. Olha que coisa bonita no final do Evangelho de hoje, que Jesus diz e que é uma frase que todos nós sabemos decorada. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. É o sentido da comunidade. Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Qualidade é de saber que a presença de Deus trindade, a presença de Jesus, a presença do Pai e a presença do Espírito Santo está junto de cada um de nós, quando nós, enquanto comunidade, nos reunimos para chamar e invocar a sua presença. Hoje, o Evangelho, nesta liturgia do vigésimo terceiro domingo do tempo comum, nos convida a refletir sobre a nossa vida de comunidade, a nossa vida fraterna. Nossa vida fraterna na igreja, a nossa vida fraterna em casa, a nossa vida fraterna também no trabalho no mundo. Como é importante, olhando para Jesus, a gente aprender dele, que tem, por excelência, a pedagogia da fraternidade, de ensinar, chamar e corrigir. Quem não se lembra daquela passagem que Jesus chama os discípulos quando eles estão discutindo, ou eles ficam enciumados, quando dois discípulos pedem para estar um à sua direita, outro à sua esquerda. E Jesus sente um ciúme, uma revolta no meio deles e chama todos para conversar e dizer que os grandes, os poderosos do mundo vivem pelo poder e pela ganância. Os seus seguidores, não. Ou seja, os discípulos, as discípulas, os missionários e as missionárias devem fazer diferente. O próprio Jesus Cristo é, por excelência, a figura, a essência da fraternidade, da correção, do amor e da doação. Que este domingo que nós estamos rezando e celebrando nos ilumine e nos ajude a sermos mais fraternos e irmãos uns dos outros. Que você tenha um santo e abençoado domingo.